Vou tirar o capacete agora Não pode ter pressa, homem Tu errolha da onde? Ah, então tá explicado Eu não tô mandando os coletivos verdes Ah, tá Os coletivos verdes e os coletivos Os coletivos verdes e os coletivos Um dia sabe que vocês são roidas Eu mando no grupo da trilha Qual grupo que é? Um grupo que vem dos lagos Puta merda Aí pega o lago? Aí não pega o lago Aí não pega o lago Olha só a gentileza aí, meu amigo Tá ligado, tá fazendo vídeo depois do tiro daqui? Tá, tudo isso aí, tá vendo? Todo mundo falando, ó Tá enxergando, ó Acho que tá aparecendo Quatro pontinhos Que tinham que avisar, ó Soltou o negócio ali Aham, é Tchau 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 Tchau